Um novo ano de conquistas se inicia para agricultoras e agricultores do sertão do Pajeú em Pernambuco e sertão do Cariri na Paraíba. A inauguração de duas unidades de beneficiamento de alimentos, as UBAS, irá contribuir para a agregação de valor dos demais produtos dos consórcios agroecológicos com algodão, além de ampliar a oferta de alimentos saudáveis para a sociedade. O espectáculo é uma das melhores. O espectáculo é bastante inevitável. É muita pena de que os agricultores consigam produzir muitos, para a gente seguir empreendendo para dar certo. A gente vai poder processar esses produtos, mas a gente tem que alcançar o mercado para que esses produtos sejam esclavos. A gente tem algumas parcerias, né? Você tem que fazer o mercado dos produtos e começar a ofertação para fazer a economia solidária e capacidades para a economia solidária. Isso é, mas a agricultura precisa alcançar mais pontos de processação e mais mercado. Além do valor de dinheiro, o valor afetivo, o valor emocional das pessoas chegarem no supermercado e verem seu produto nas bônusas, tipo, produto diferenciado, pessoa orgânica. Eu acho que o valor afetivo de satisfação vai contar muito também nessa balança financeira. 4% do valor dessa venda fica com o FIAF. A CEPAC vai ajudar a fortalecer toda essa dinâmica de fazer o fonego antigo da Natal e da CEPAC crescer, dar autonomia financeira para a instituição, para poder, de fato, prodigir para a paga, certificação e todos os processos para a paga. Nós temos dificuldades na nossa região de produzir e certificar a nossa produção dos agricultores que estão dentro da CEPAC, que estão produzindo o programa, a hortaliência, a VGV, todas as culturas da agricultura familiar, certificando e garantindo o mercado justo. Isso é fundamental para o grande grandecimento da agricultura familiar. As duas associações rurais de certificação orgânica participativa que inauguram suas UBAS são assessoradas pela Diaconia, que conduziu um amplo programa de formação para que esse momento pudesse ser realizado. Ganha a sociedade, ganha a sociedade, ganha a sociedade brasileira, porque faz com que as organizações de base entrem no mercado formal, gerando mais renda, fazendo com que a integração de valor é fácil para o familiar. As UBAS processarão nove linhas de alimentos com certificação orgânica. Entre eles está o tahini, a pasta de amendoim, óleo de gergelim, amendoim cru e torrado, gergelim fracionado, feijão, milho ensacado e outros, além das sementes de adubação verde, como feijão de porco, feijão guandu, crotalária júcia e outras. Música 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 Música